E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma série de dicas de pilotagem do Fosa Motorsport. Hoje eu vou trazer um resumo pra você do conteúdo que eu pesquisei de como fazer curvas mais rápidas. E antes de começar, já deixa aquele like, qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É comum a gente ver jogadores novatos não tendo um bom resultado em jogos de corrida. Isso porque a maioria ignora algumas regras que devem ser adotadas em jogos de simulação. E um dos erros que é mais comum a gente identificar, principalmente em lobbies públicos, é claro que se a pessoa desliga todas as assistências, ela vai ganhar um certo tempo. Só que se ela não sabe fazer uma curva, ela vai jogar isso tudo na lata do lixo. Hoje eu estava pesquisando uns guias pra melhorar os meus tempos, porque você não precisa ser profissional pra você ganhar a corrida. Se você souber as regras e saber usá-las, você já consegue ganhar a corrida. Só que você não vai ganhar de um piloto profissional patrocinado, porque aquele cara treina 4, 5 horas para buscar o limite da pista. Então a primeira coisa que você deve saber é que antes de chegar em uma curva, ela tem três partes. A primeira parte é o ponto de tomada da curva. Geralmente fica no final da reta em que o piloto inicia a frenagem pra entrar no ponto de tangência. O ponto de tangência fica na parte interna da curva. É ali que você começa a acelerar pra saída da curva. O ponto de saída é quando o carro está em linha reta e já finalizou a curva. Observando a imagem, a linha verde é o traçado ideal. Observa que quando você vai fazer uma curva para a direita, você tem que estar do lado esquerdo pra você pegar o ponto de tangência. A linha roxa mostra um típico erro de pessoas que conhecem a teoria, mas não pratica de forma correta. Geralmente quando a pessoa não tem experiência, ela acaba entrando na curva fechada e tenta sair com ela fechada. Só que no momento do ponto da tangência, quando a pessoa quer que o carro saia rápido, o carro acaba perdendo aderência e acaba ocasionando um acidente. Eu peguei esse piloto top 1 do mundo porque ele está fazendo uma curva que é igual ao nosso exemplo. Repara que ele já está freando o carro e o acelerador está solto. E como ele vai fazer uma curva para a esquerda, ele está no lado direito. Vamos lá, olha só, ele está soltando o freio gradualmente, tá? Ele vai soltando o freio do carro e já está entrando na curva. Olha só, ele pegou uma distância aqui, né? A curva é para a esquerda, ele fica na direita, joga o carro, vai soltando o freio, tá? Ó, soltou. Repara que aqui o carro está solto. Nesse ponto aqui o carro está solto. Por quê? Se ele acelerar nesse ponto aqui, é uma coisa muito comum com os jogadores novatos, acelerar bem antes, o carro vai para fora da pista. Então ele deixa o carro solto, o carro está no embalo. Aí quando ele chega no ponto de tangência, que é a parte interna da curva, aí ele começa a acelerar para ele sair aqui para fora da curva, na saída. Só que observe uma coisa, ele deixa o carro ir lá para fora. Ele deixa o carro sair aqui do lado direito. Ele não segura o volante do carro para o carro permanecer aqui na esquerda. Por quê? Ele deixa o carro pegando embalo. Se você forçar o carro ali para a esquerda, você vai perder um pouco de velocidade. O carro vai ter, vai forçar a aderência dele. E aqui não, ele deixa o carro solto porque o carro vai pegando embalo para ir embora. E é bem melhor também, que se o carro for aqueles carros que jogam a traseira, ele já deixa o carro sair fluindo normalmente. Tem uma observação que eu quero deixar. Quando você vai pegar a teoria, ela vai te dizer o seguinte. Freia primeiro, solta o carro, deixa ele rolar para dentro da tangência e na saída você acelera. Mas quando você vai observar o tempo de algum piloto que está no top 1 de 70 e tantos mil jogadores, você vai observar que ele está quebrando um pouco dessas regras aí. Aí que entra a técnica de freando nos trilhos. Olha, observa uma coisa aqui. Olha só, o freio do cara ali está 76%. E observa que ele está no ponto de tomada, ele está virando já para entrar lá na tangência e ele continua com o freio apertado. Só que olha só, ele está soltando bem devagar o freio. É um cara que já tem uma certa experiência. Isso aqui é uma técnica, né? O certo mesmo é você freia primeiro, solta, deixa o carro entrar lá na tangência. Quando ele chegar ali na tangência, você acelera. Só que ele continua acelerando e soltando bem devagar. Porque o cara, ele sabe que se ele frear demais, o carro vai perder tempo. Ou então o carro vai para fora, vai perder o controle. Só que ele está bem no limite da aderência. O cara conhece o carro, ele vai soltando bem devagar. Porque aqui ele jogou o carro bem rápido aqui. Aí ele vai soltando bem devagar para ele não perder tanta velocidade. Olha só, quando ele chega aqui, bem quando ele está terminando, chegando na tangência, que ele solta o carro. Aí quando ele vai chegando aqui, olha, ele pega o ponto de tangência bem aqui, quase no finzinho da tangência. Olha só, deixa o carro rolando. Deixa o carro rolando bem depois. Aqui ele pega o ponto de tangência, tá bom? Fica esperto que existem vários pontos de tangência. O certo é você vir por fora, entrar, pegar o ponto de tangência e acelerar e sair por fora, tá bom? Eu vejo o pessoal, entra por dentro e sai por dentro, fechado. Não, solta o carro, deixa ele rolar para fora, que aí ele vai pegar velocidade. Depois que você praticar a teoria, essa técnica de frear nos trilhos, você vai fazer ela naturalmente. É só você treinar na pista, vai chegar uma hora que você vai querer buscar o limite e você vai acabar fazendo isso. É bastante comum a gente encontrar duas curvas separadas por uma reta pequena. Nesse caso, você tem que percorrer as duas curvas como se fosse uma só, para você não perder velocidade. Assim, você vai evitar fazer movimentos desnecessários no volante. Veja só esse exemplo aqui. A curva é para a direita, então o piloto mantém o carro aqui na esquerda. Aí ele vai entrando aqui na direita, com aquela mesma técnica, solta o freio, deixa o carro rolar. Aí quando ele chega na tangência, ele acelera, ele vai bem aqui fora da pista, ele faz o mesmo processo na outra tangência aqui. Aí ele sai acelerando novamente e indo para o lado de fora da pista. Bem, eu não vou me estender demais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Se você tem dúvida em relação ao traçado de algum circuito, faça uma análise de pilotagem, se caso você for participar de um campeonato. Então siga essas regras aí, que vai dar tudo certo com o tempo.